No que tange a sessão da Câmara, sempre existem as discussões acaloradas e isso faz parte do plenário, porque são ideias que podem surgir nesse debate de ideias, divergências, é natural isso, mas com muito respeito aos 13 vereadores, e a gente quer mais discutir para que na vida aí venha a ganhar no tocante e as demandas aqui do município. Nós estamos apoiando a prefeita, entendemos que a prefeita tem feito uma excelente gestão, cada vez melhor, existem algumas falhas sim no tocante, principalmente a saúde, mas que já está sendo analisada, trabalhada, para que também seja solucionado esse ano ainda. A gente espera aí um trabalho bem profissional no tocante à saúde aqui do município, e que possa atender todas essas demandas da saúde, entre cirurgias eletivas, consultas, acredito que nós também devemos conquistar especialidades médicas que não temos aqui, isso é importante no município. E a Câmara Municipal está aqui justamente para dar esse apoio à gestão no tocante à saúde e às outras demandas do município também. Mas a gente está aqui preconizando a questão da saúde, porque é a mais importante, hoje é a pauta mais complicada que nós temos aqui no Tangeia as discussões. Então é importante aí os vereadores trabalharem junto com a gestão, para que Navirei venha a conquistar e a ganhar com essas demandas. E as discussões, elas são importantes, porque surgem ideias, surgem sugestões também, que possam estar ajudando aí nesse embate político. Eu convido também a população para acompanhar o nosso trabalho aqui na Câmara, do trabalho do vereador Josias. Nós queremos fazer um trabalho imparcial, evidentemente, ajudando aí as instituições, ajudando as igrejas, ajudando os sindicatos, enfim. Nosso trabalho é um trabalho para todos, quando nos elegemos, a gente faz as leis aqui para atender todas as instituições. A gente faz as leis aqui para atender todas as instituições.